Mas eu vou, eu já estou abrindo aqui os displays E eu vou... Ah, não, não, não Ah, não, não, não A possibilidade Ah, podemos ver a... Ah, é no segundo display É no segundo display É, ele abriu duas, né Então, eu consigo passar para a direita ou não canto Só uma coisa boa Bem Deixa eu pegar uma coisa Eu vou... Eu vou seguir aqui Se tiver uma pesquisa e seguir a lista Mas é o seguinte Eu sou Renato O segundo trabalho do Ministério Eu agradeço ao Físico do Espaço Eu acho que o Michel é muito incentivado aí na nossa caminhão, né E vocês estão... Virem também, né Do meu lado E a Camila quer vir a mão dos... Os grupos que mais usou essa situação de diferença E... E... E aí, se eu ver o perfil de vocês Vocês não têm uma ideia É... Os dois seguidores... Vocês têm quantos? É pelo alto de 30? 27 27 27? E... E... Você tá... Você tá... Fazendo... Pensando em Psicologia? Você tá fazendo 25? Não, não Agora... Pensando por conta Pensando por conta Pensando por conta As coisas que eu tenho feito tem muito a ver com a psicologia social e psico-física Não... 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 Física... Física e aí... Mas... Mas... Fazendo parte de... As espécies... Com discussões de imagens... As... Mas... Na... Ficando... Tem um projeto maior que... É desse daí... É vez que a gente entrar no textual... Ou de imagens... Ou vídeos... E tal... Para automatizar esse web sites... Não... Esse projeto é mais comercial... Mas tem umas aplicações legais para... De código... De código aberto e notíquino... Vocês têm paciência de falar o que vocês estão mais interessados? Precisa sair com uma pergunta, fazer um processo de negócio mesmo? Não, quer curar? Quer curar? Toma aí. Toma aí. Mas é isso mesmo. É, trabalho com visão fundacional. Bom período. E o nosso projeto visa detectar objetos, faltar distâncias. E o nosso objetivo aqui é tentar aprender um pouquinho os fundamentos para representar em alguma coisa em áudio. É isso aí. Então, o projeto... É um pouquinho, né? É um pouco alto. É sensacional, mas é um pouco alto. É mesmo. Mas a visão é muito funcional, né? Envolve. Envolve. Bastante. E o que é que foi? É para a deficiência visual. Nós dois trabalhamos no nosso projeto. É, são ambientes diferentes que nós trabalhamos, porém. É detectar estas distâncias para deficientes visuais. Detectar. No meu caso, o sistema envolve... e plantar bibliotecas de inteligência para assegurar o tráfego do deficiente em determinada região. Então envolve a construção de uma biblioteca, essa biblioteca só vai fortalecer, a ideia é fundir num resultado mais seguro do deficiente. A parte da representação de áudio é apenas uma característica que pode ser abordada. Mas o mais importante do meu projeto é isso, é a utilização de fontes de dados que confirmam a garantia de um tráfego seguro. Isso é um dos projetórios, daquilo da bateria e de forma segura. Por exemplo, você está infectando carros, pessoas e isso pode atrapalhar, pode gerar um acidente. Então tem vários fatores, vai começar a chover, então isso pode, como que eu posso passar por um deficiente, que isso vai acontecer com segurança. Então envolve vários sensores do sistema, sensores de, por exemplo, GPS, magnetor, acelerômetro, sensos de ultrassons, câmeras, justamente para obter várias fontes e assegurar isso para ele. É isso aí. Professor? Bom, eu estou começando na visão computacional, meu mestrado foi em análise de HC, então eu tenho uma mudada de análise para o doutorado. Mas o meu projeto é totalmente relacionado para o Natal, também visando o deficiente visual. Mas o Natal é para ambiente outdoor, espaço outdoor. O meu é visado para o indoor. Então são ambientes totalmente diferentes, com preocupações diferentes, por exemplo, dentro de casa, no curso de visual, quando tem a preocupação de, por exemplo, um carro só para cima dele. Por exemplo, tem a preocupação de não colocar a mão no fogão que está ligado. Então são aspectos diferentes que devem ser modelados para ser detectado. E aí o interesse desse curso é justamente entender um pouco a forma desse processamento de áudio, né? Para fornecer um feedback para o usuário. E aí tem as várias formas. A gente pode sintetizar uma bola, a gente pode desfixar o som. E aí, dentro do caso, a gente vai definir um tipo de feedback para o usuário. Legal. Você está indo o que? O segundo? O primeiro? Claro. Claro. É, nós começamos com disciplinas. Mas o projeto... Eu cheguei a entrar no projeto em 2013. Eu comecei a trabalhar um pouco com a FPGA. E aí eu comecei a sentir muitas dificuldades. Exato. Tipo, o Zé Nlog. Passei a mão do saldo da Alemanha. Então, a gente mudou um pouco o foco. Que aí foi o trabalho para a parte de inteligência, não para a parte de implantação do harker, de visão. E os dois trabalhos são entre os assistentes de novo ou outra, que é possível, que é possível. Legal. Ah, sei lá, eu vim aqui, falaram de som, aí eu pensei, busquei eletrônico, falei, opa, tem um pouquinho isso, busquei eletrônico, eu sempre compro a cultura, telefone para, não sei o que eu falo, mais ou menos. É uma coisa mais legal que a gente usa, isso aqui é para fazer arte, fazer museu, não é uma coisa aplicada no sítio, no sítio, no sítio mesmo, no sítio mesmo. E o meu doutorado faz muito tempo, em 1985, então, na visão computacional, como eu poderia dizer isso, nesse tarifó que se chamava tratamento de imagem. Então, eu não vou descrever o que eu fiz, mas, bom, mais ou menos você tem que saber aqui, depois de ler o doutorado, eu fiz postdoc, no Canadá, sobre a imagem 3D. Então, eu vi a interpretação da imagem 3D, mais ou menos, do escadofreco, e eu carizar e determinar as suas posições no meu espaço. Depois, eu trabalhei em termos da administração, eu fiz uma situação de coisa diferente, tipo tratamento de imagem, máquinas de visão, tipo, tipo, medida de audiência de visão, com tratamento de imagem, eu fiz um sistema de educação para o automóvel, eu fiz também coisas do tipo, sistemas de diagnóstico automóvel, e eu trabalhei sobre os teléfonos celulares de geração anterior do 13G, que se chamava GDLS, então, depois, trabalhamos sobre uma nova geração, 13G, na época, em 2000. Depois, eu saí dessa empresa de 14.000 pessoas para criar um modelo de educação, startup, que estava trabalhando sobre um sistema de visão a 360 graus. e depois, depois, uma outra companhia, uma outra companhia pequena de impressões, sobre sistemas particulares de visão e câmeras especiais para medir a trajetória de um míssil nuclear, e depois, depois, eu entrego em cima, em uma escola francesa, uma escola nacional francesa de impressão electrônica, e agora, eu estou aqui, no Brasil, fazendo agora dois anos, dois anos, dois anos, então, eu tenho mais ou menos três projetos, um, o projeto Ouvir, Arau e Ovo, que consiste em ajudar as pessoas cegas e deficientes visuais a perceber seu ambiente, para lidar, para fazer todas as coisas que podemos imaginar que trazemos com nossa visão. Então, o segundo projeto é um projeto de tomografo, raio-x sem ratas de proteção, para trabalhar para o aeronave do aeronave, vamos fazer um projeto de tomografo, Então, nós temos um projeto de tomografo, onde temos um projeto de tomografo que está no Brasil, um projeto de tomografo que está no Brasil, e outros dois anos, aqui, na Europa, Eu tenho já uma experiência em tomografo para analisar o chão, a aplicação da estrutura, essencialmente. E o terceiro, o chão, a análise do chão, o chão, a terra, para a vida futura. E o terceiro, vamos dizer, em gestação, todas as explicações que podemos imaginar na economia e na utilização de sistemas de captação 3D. E um interesse pessoal na música, porque eu estou, porque eu estava tocando saxofoncena. Então, eu acho que tem bastante coisas para fazer, para fazer essa área, para a fusão ou conversação entre diferentes tipos de meios, de imagem, de evolução e de outras coisas. Então, o interesse que tem nesta fundação é muito para o protetor, substituição se separar. Então, descreveremos um ambiente visual de produção. E, segundo, o interesse pessoal para ver o que podemos fazer, somificando as informações espaciales em um som. no time em alguma coisa achar. O que é o que há? Eu vou te dar. Para o qual é a hora? For a hora. Para a hora. Para a hora. Para a hora. Para o tempo que existe. Para a hora. E o Michel, eu acho que são as pessoas mais próximas, né? São as pessoas mais próximas do Brasil. E o pessoal que fazia uma apresentação chegou no canal do Fred. Eu deixei ele completamente aberto. Então, eu sou físico, né? Formei aqui em Física. Depois fui fazer pós-graduação em São Paulo. Mexi um pouquinho com redes. Estou mexendo com redes ainda. Redes neurais. Só que o meu interesse mesmo, é que eu já andei junto com o Renato e com o Nelson, é transformar as coisas em escondas. Parecido com o Michel. Porque, não sei, acho que é cultural. Não é realmente cultural. Estou programando lá. Eu quero ouvir o que estou programando. E isso tem que ser um... Pode ter ruído, mas não pode ser só ruído. Não pode ser uma coisa ignorante do que a música. E agora eu estou terminando o doutorado e acho que eu vou virar professor de ensino básico. Mas, estando nisso, eu tenho que colocar o computador. Basicamente assim. Minha cerâmica. Obrigada. A gente vai dizer isso na situação de jardim. Bom, o canal que eu vi o senhor, a gente e eu, a gente faz alguns anos juntos, desde a metade de 2011, pelo menos, não é? Antes que as pessoas eram que pensem. E uma boa parte das concepções do que é o que tem no trabalho, essas coisas que a gente fez, é uma coisa que foi cozinada junto, Eu sempre me lembro de uma geração de querer significar como a visita cultural mesmo, mas o instinto de tentar se aproximar daquilo que deu a sensação auditiva, no sentido auditivo. E isso é muito vicioso, porque é uma visita. Eu mesmo não falei alguma coisa com essa maturidade, com os que estão agora nessa conversa. Uma das implementações que tem de alguns visitantes não são de JavaScript. Foi feita de JavaScript que eu fiz para o Wilson. Tem colaborações ali que são orgânicas mesmo, não é por nenhum outro jeito, o que vai acontecer? Revolta, tá? Com licença. Eu acho que nós vamos fazer uma apresentação. Eu vou fazer um. Eu vou fazer um. Eu vou fazer o que eu fiz para a sua filha. Pronto. Bom, eu sou o professor de filmes caros. Eu sou o professor de filmes caros. É um professor de filmes da Música. Minha área é essa, o que eu vi é a minha gravação de música, que é pela Unidão, com a estudação, com a minha gravação de educação, então, voltado tanto para as questões de música, tanto para a educação, principalmente. Eu também sou o Renato, já há o próprio tempo, acho que uns dois, três anos. É, então, sei uma vez, né, que eu não lembro, mas quem ensinou a sofrer uma coisa. Ah, a gente não é coisa, Renato. Não, a gente se reencontrou há uns dois, três anos. Não, a boa parte foi, não sei. É verdade. Aí, em dois, três anos, a gente se reencontrou. É verdade, desculpa. Não, não, não. Até foi interessante isso, né, né? Já deu algum problema, né? Desculpa. E, então, eu estou tentando contribuir com nada, porque, sendo bem honesto, ainda não demandei a contribuição prometida, né? Estou perguntando a questão de organização pessoal, né? A gente tentar ainda fazer alguma coisa em contribuição com vocês, né? Eu peço muito, muito grande, pelo tempo que eu estou vazado. Mas, é, vocês já, como é bastante, está vendo que os outros filmes que a gente fez, a única outra pessoa que tinha uma organização musical, mais formal, que a gente tinha passado pelo primeiro, nas dores, era você. Então, ajuda bastante, mesmo só que você está vendo. A gente tem um novo filme que era errado, né? O que precisa, 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 né? Então, só é passar a dor para a galera, que aconteceu o seguinte, o pessoal começou, a gente pensa o seguinte, se apresentou ou não, o pessoal fica se apresentando, né? Ficaram na pilha. E aí, fica, peraí, quiser se apresentar para dar um oi, falar o que é. O Felipe Ribeiro é produz bastante arte sonora, né? É, 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 interagiu bastante socialmente com uma pessoa, é, cabejada, vamos dizer assim. É, é, a cabeça vazada, né? Você tem bastante coisa, aprendeu bastante coisa, uma pessoa, sempre, sempre entregando coisa para mudar, escrevendo livros abertos, entregar, coisa interessante. Algo, quando as últimas vezes que a gente estava se encontrando, você estava, se estava, é, preferindo, inclusive, você me lembrava um compositor de ópera, né? Sim. Você estava se colocando assim, você está agora. Foi bom, foi bom, foi bom. É muito interessante. Vou me curar nessa doença. É, por nós mesmo, né? Ele faz umas coisas musicalmente, artísticamente interessantes, né? Eu tenho uma outra interessante aqui. Mas eu não sabia que você ia estar por aqui, viu que você fez a inscrição, não sabia que você ia estar por aqui, eu quero ver se engolho. Ela está mostrando aqui mesmo. Legal, né? Você está na sua tela, às vezes já? É, já o Ticabal está na família, não está aqui, né? Sim. Carol. Tudo bem? Que quer aprender a música. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Vocês chegaram a explicar o que já está na tela? Não, não, não. Não, eles estão na nossa espiana, não sei. Ah, tá bom. Depois eu passo o seu recense, estou com a pergunta do meu mar. Todos eles possuem. Como é que eu conheci aqui? Até pouco eu passo o seu recense, se não é essa pergunta, não é não. Ah? Ah, oi, tudo bem, eu sou Felipe. É... É, isso aí, você já falou, não. É, isso aí. É, tá bom assim. E aí? Eu sou Carolina, eu sou da área de audiovisual, mas estou querendo entender mais um pouquinho para entender mais, para começar a estudar e ir. Ele convidou para vir aqui. Estamos aqui. Eu sou o Luiz, eu faço o dia em direto no UFSCar. Sei lá, eu sou músico e sou muito curioso. Eu não tenho certeza de ver. A gente se perdeu junto com o cara. É, eu... Obrigado. Você está pesquisando a funilização ou você não está curioso? Não, eu estou me enganando. Eu estou me enganando, meu irmão. Eu estou me enganando, meu irmão. Eu estou me enganando. Eu estou me enganando. Eu estou me enganando, eu estou me enganando. A gente vai viajar demais lá porque vão surgir... São sempre as coisas que são isso. Então, nesse momento, nós vamos ver a entrada ali. Só as pessoas que nós já fizeram alguns de exemplar. E agora eu queria acompanhar. Tem um material básico. Bem, o contexto um pouquinho maravilhoso é o seguinte, o Michel está com o professor que veio para o lugar e ele tem se interessado bastante por essa modelagem matemática, essa modelagem física, na verdade, da música, que a gente tem usado para fazer coisas diferentes, e aí a gente acabou puxando esse curso, talvez para dar um roteiro de pesquisa, ou até não caracterizamos os estados, o que vem, a gente tem a consciência que vem, ou aqui mesmo física, a gente não sabe mesmo, a gente está na mente, a gente tem a consciência física. O que é a massa? A massa é um nome, é um acrônimo, é um nome que é um acrônimo, que chama música, que é música e áudio em sequências e séries amostrais. Eu falei, é, só para eu garantir, eu vou liberar a cena aqui de contar. Ah, é, só para cantar o governo mesmo. E o que que ela é? Ela é uma modelagem, é uma modelagem matemática, é uma modelagem física, não se preferir, depende da bagagem da intenção, mas foi o que eu falei, é uma modelagem de LV.com. E ela é uma implementação computacional também, que ganhou o mesmo nome, porque a modelagem é validada por implementação, e a modelagem foi feita para ser implementada. Então acabou ficando com o mesmo nome. Mas tem uma outra implementação diferente, que a gente chama, é aquela que eu soltei como pacote oficial da AIDA, que chama música, não é música, depois eu falo com vocês. Mas, e uma das formas mais interessantes que eu estou achando de colocar isso é o seguinte, chama a massa da modelagem, porque fundamentalmente ela é a modelagem e a implementação é secundária, ela é a ética de si, mas não é a análise de outro mundo. O mais enjoado é você ter o conhecimento de fazer a modelagem mesmo. e as implementações são mais diferentes. E uma delas é a própria massa, que aí é cada equação, cada relação implementada pessoalmente. Então a gente dá uma olhada no seu equipamento. E não tinha isso quando eu voltei ao programa depois de velho. Quando eu mais velho, pô, quando eu voltei ao programa quando era criança. Quando eu voltei ao programa, eu achava que tinha isso. Eu queria usar isso para pesquisa. E eu passei anos achando que tinha, e desenvolvi um pouquinho, fazer umas equações a mais, implementar uma coisa a mais. E eu achava que tinha. Porque tem o Peer Data, o Super Collider, tem vários programas para se desenvolver que usam essas relações. Eu achava que tinha uma modelagem já estabelecida. E não tinha. E não tem, na verdade. Tem essa que a gente fez. Por que que não tem? A princípio, por isso que eu coloquei dessa forma aqui, para explicar o que tem. Eu vou contextualizar. A princípio é porque ele envolve muitas coisas diferentes. Por exemplo, tem a questão de psicofísica do som. As escalas logarítmicas, as escalas isoaudíveis. Ou seja, tem um fenômeno físico que tem como o nosso corpo percebe aquele fenômeno físico. Isso não é tão trivial. Tem a questão de passada de sinais, filtragens, formas de onda, espectro, frequência. Então, também multidial é mais uma coisa. Tem a questão de programação, que geralmente não entra na modelagem. Talvez seja tão abuso colocar dessa forma. Mas a modelagem é feita para o programa. Nesse caso, é para ser programado, para fazer programação em si. Então, a modelagem a gente já considera isso também. Você ainda tem que ter um pouquinho de traquejo para essa programação. E tem bastante que seja telemusical. Que aí os próprios músicos têm muita dificuldade. E é uma coisa tradicional da telemusical. Não sei como é que eu referi disso, mas uma coisa muito curiosa. As pessoas que não são a mesma. Estão acostumadas a pegar o material complexo. Ler a telemusical e falam que o livro que não faz sentido direito. Que é meio solto demais. E eu observei isso desde que eu era criança que eu tinha um negócio desses livros e tal. E eu pensei que eu estou tendo uma certa dificuldade para isso. Ainda mais para formalizar. Para colocar isso dentro de uma modelagem matemática. Fica mais complicado um pouco. E aqui eu acho que está o CM. Que são as relações entre as amostras TCM. As amostras em tempo discreto. Certo? E as características musicais. Eu vou explicar um pouquinho mais isso aqui. Mas segura isso aqui porque você pode ver que é aqui que a modelagem realmente presta para a implementação. E é aqui que a implementação realmente nos influi na modelagem. São essas relações que eu tinha. São relações... São ações mesmo. Ações que eu vou até adiantar aqui. Tipo isso aqui. Que está relacionando diretamente. Isso aqui é um som. É um som em tempo discreto. Essas aqui são as amostras originais. Esse aqui é o som já em uma envoltória de volume aplicada. Aqui é uma transição de Vdb. De Vdc10. Se for 10dc10. Eu estou aplicando uma transição de 10dc10. com um lambda amostras. Se eu aceito ou não. Se eu estou num cp. Ele tem geralmente 44 mil amostras por segundo. 44 mil e 100. Então se eu estou em um segundo. Eu estou fazendo 20db. Eu tenho 44 mil amostras aqui. Essa equaçãozinha. É um exemplo. Então espero que ninguém vai entender isso. Acabou. Agora eu falo se eu quiser. A gente vai ver isso com calma até onde precisar, lógico. Mas ela está relacionando diretamente. As amostras do sinólogo digital. Do som descritizado. As características sonoras musicais. No caso perceptivo. Eu estou fazendo uma avaliação de decibéis. Eu estou fazendo uma avaliação de amplitude. A avaliação linear de amplitude. Não é uma avaliação linear de decibéis. Que está mais diretamente ligada a nossa percepção. E essas equações. As pessoas estando escritas de forma bem sistematizadas. Elas nos entregam toda a nossa capacidade de implementação artística. Ou de solidificação de dados. Mas você pode realmente fazer. Porque igual geralmente a gente faz. Inclusive quando a gente usa a nossa. De sintetizar os 64 bits. Quanto flutuante pela amostra. Geralmente a gente usa. Quando muito. Em sistemas comerciais. As 24 bits. A gente pode fazer. Não com 44 kHz que eu opero. Eu geralmente faço com 44 kHz. Mas não dá muita diferença para mim. Mas você pode fazer com 120 kHz. Como você quiser. E ter discussões sim. No quanto que isso altera a qualidade do som. Embora seja uma convenção para a gente. A gente que nota. O nosso limite. Perceptual é 44 kHz. 16 bits. Não é verdade a princípio. Depende da pessoa. Depende do som. Específico. Depende do tipo de processamento que você estiver fazendo. Por exemplo. Eu posso jogar um efeito em seu áudio. O efeito em seu áudio. Vai gerar um monte de outros sons. Que estão se repostos. Que estão mixados. E etc. Que podem sim mudar de qualidade. Se tiver mais amostras por segundo. Por exemplo. Eu gravei vocês falando. 44 kHz por segundo. Baixei para metade da velocidade. A gravação. Agora. Eu estou com a voz de vocês falando. Mas só vai até 10 kHz. Não vai até os 22 kHz. Então se eu tiver. Querendo. Dar um sample. Baixar a minha taxa de âmbito. Ou seja. Nem a taxa de down sample. Se quiser. Baixar a minha. Minha utilização das amostras por segundo. Eu. Usar uma taxa de amostragem maior. Para fazer a situação entre todos. Faz. Sentido completamente. Não tem nem aqui discutido. Então tem vantagens aí. Que não. Que não estão diretamente ligadas ao tempo real. Para o tempo real. A gente não está falando aqui. Que o processo de recuperação. Tem que ser rápido. Tem que ser breve. Não está falando disso. Mas. Para experimentos psicofísicos. Para questões artísticas. Para experimentos científicos. Faz sentido útil. Então tem isso aí. A implementação. Tem. É. Tem algumas implementações. Uma delas. Implementa relação para relação. Então cada relação desse tipo. Tem implementada igual. É. Sempre. Uma delas. Que eu fiz até hoje. Principalmente. Só tem Python. Tem alguma coisa de JavaScript. Eu acho que são. A gente. Não tem nem outra imagem. Que a gente. É. Tem um pacotinho. Que está. Solto oficialmente. Em Python. Deve ser um pipi em sal. Já. Já instala uma hora. E tem implementações. Das músicas. E nas certificações. Bom. Assim. Já que a gente. Fez essa moderada. Está tudo em detalhe. O código. É. Uma boa parte das músicas. As duas sonificações. São escritas mesmo. São escritas. Então. A música. Está implementada. Então a gente. Pode dizer. Que a massa. Tem implementações. Que são músicas. Sonificações. De dados. É. É interessante. Isso. Porque. Embora. Faça sentido. Completamente. Como. Usa um pouco. Algumas áreas. E. Às vezes. Pode soar. Mas. É. Acaba. A gente. A gente. Se focar. A gente. A gente. Vai. Até onde quiser. Como. É. Modelada. Essa. Como. Foi. Modelada. Qual. Que foi. Qual. Que foi. A ideia. O principal. Que eu posso dizer. No sério. Está a ideia. De nota musical. Para a implementação. Da massa. Dos simpósitos. De contras. Isso. Uma questão. Qual. Que é. Qual. Que é. Que é a questão. A música. Do século XX. Não. A música. É. Não só. A música. A música popular. Também. É. Uma música eletrônica. Como eu estava falando. Um pouco. Não. Uma notinha. Não é melodiazinha. Às vezes. Nem sempre. Só que. Quando. É o caso. Quando você está fazendo um discurso. Que não é. Basado em nota. Ou escritura musical. Que não é. Basado em nota. Você consegue usar um paradigma de nota. Não. Geralmente. Por que? Porque. É um som. Não. É um som. Que é o tamanho que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Na condição. Você pode usar um paradigma de nota. Sem. Se restringir a sua linguagem. A linguagem de nota. E tem a vantagem. De que. Usando o paradigma de nota. A gente tem toda a teoria musical clássica. Toda a teoria musical. De. Que que é uma nota básica. De. Que que é um acorde. Que que é um intervalo. Que que é uma afinação. Então. Foi a forma mais vantajosa. Que eu achei. Conseguir beber. Da bagagem musical. E fazer a moderagem. É. Se a gente ver tudo isso. Hoje. A gente. Parece um fenômeno. A gente. Coloca. Difícil a gente ver tudo. Mas. No caso. A gente pode tentar. Não é muito difícil. Mas. Mas. Gasta um pouco. Na cabeça. Porque. Ele envolve. Muitos. Tem. 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 A nossa moderagem. De música. Calcada. Isso. A gente tem. O que que é. A nossa nota. Básica. Como é. Quais são as características. Dessa. Nossa nota. Mais básica possível. A gente. A gente. Também. Tem. Variações internas. A gente. Tem. Modificações. Tanto. Transições. Na própria. Nota. Quanto. Para gerar. Novas. 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 Numa. Lovar. Novas. Quanto. A gente. Não. Basimbánh. Não. Azteir. Na lei. Não. Tem. Novas. Verde. Na fé. Novas. 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 O livro de música, a teoria musical, eles vão com a série, o mais básico, o mais canônico, aquele negócio que é o clichêzão do conservatório. Você vai lá e vai abrir as pelas páginas, você vai ter aqueles quatro primeiros ali. Toda nota tem uma atuação, tem um volume, tem uma altura, tem um tipo, certo? A atuação é um ato de tempo, um pedaço de tempo que você mede, você chama e fala que é aquela sua atuação. O volume do livro é uma questão psicofísica relacionada, uma quantidade psicofísica relacionada à intensidade, então você tem a intensidade do sinal somal e como você percebe aquela intensidade é o volume. Você tem a altura, que é como você percebe a frequência, então é outra quantidade psicofísica. Não é mais ligada à intensidade, mas é ligada à frequência, que é a quantidade de vezes que a coisa acontece por dia, ou a quantidade de tempo por segundo, e o log disso te dá a altura. Então, só para a gente fechar isso porque vale a pena, a gente está pegando os fundamentos, não é? Então acho que não é uma frase, a gente siga lá os fundamentos, eu vou falar bem, bem, bem forte. Qual que é a frequência do Fred de almoçar? Eu sei de outro nome. Ele almoça uma vez por dia. Almoçar, sabe? Pode ser um pouquinho, mais ou um pouquinho, é não, né? Por conta de uma vez por dia. Isso é frequência, né? De uma quantidade que eu mostro por unidade de tecnologia, né? Geralmente, a nossa unidade de frequência é hertz, que é a quantidade de vezes por segundo que aquela coisa acontece. E a gente ouve eventos materiais, né, vibratórios, internações, não sei, da matéria, que estejam, que tenham frequências entre 20 e 21 hertz. Então, 20 e 21 ocorreram em sexto segundo, né? É uma aproximação, a gente vai até 16 minutos, mas é isso que está relacionado à altura. O áudio que o senhor, a gente vai ver as avanças do certinho, dá uma assinatura. O time é um pouquinho mais complicado, porque ele tem várias questões que envolvem o time, inclusive questões culturais, questões do próprio instrumento. E até semânticos, por exemplo. Tem time de violão, tem time de violão, não tem? No mesmo violão, tem time de diferentes, né? Mas não tem time de violão? Tem. Tem dois tipos de violão, os tipos de centrais, você tem tipos de dois, sempre de violão dos centrais. Então, eu posso pegar uma assinatura de time entre os estudantes diferentes, entre o mesmo conjunto de instrumento, e no mesmo instrumento, porque eu posso pegar várias diferenças do violão, não tem time de diferentes. Então, tem a questão semântica do ouvido, tem a questão da modelagem que você faz de um time não assim, que vai depender pelo menos do seu espectro e de frequência, da sua montória de volume. E... Pelo menos essas duas quantidades. Então, só isso já é bastante, porque a sua montória de volume tem quatro, cinco dimensões, mais o seu espectro, que você tem um psicológico, mais de dez dimensões fáceis, você tem todos os armórdicos, todo o livro. Mas você consegue manipular o time. Embora você consiga dominar o time, pegar ele no cabeça, você consegue fazer uma forma de onda e fazer uma outra forma de onda. Por que o espectro é diferente? Porque as frequências de cada forma de onda são diferentes, você tem tipos diferentes. Então, você consegue... é... modificar o... Eu não consigo mexer, eu não consigo... Se você não modificar, então, tipo isso. Eu vou passar um pouquinho mais rápido nos outros, mas fique à vontade de me perguntar. É só porque eu acho que... Eu estou começando a achar a complicação ativa, então eu vou correr um pouquinho com os toques, senão fica aí cada um discutindo com vocês, não vou mostrar as elevações, né? A gente pode ir para as outras partes. Com esses quatro, a gente tem a nota básica clássica, por favor. É... Mas ele tem mais... Tem uma questão aqui, geralmente, não estamos entendendo de problema, os órgãos lá saem alguns clássicos, não estão. Toda nota... Se o cara está tocando a nota do meu nariz, se o cara está gritando, para ali de ter essas quatro questões, ela também tem uma localização espacial, ele está saindo de algum lugar. E se ele estiver saindo de mais de um lugar, ele está saindo de mais de um lugar. Então, tem uma operação espacial, mesmo que você faça de fundo, eu te fujo. Eu acho que isso também seria bastante interessante para... A pergunta é... Posso dizer assim, se conseguimos organizar uma fonte virtual de som? Porque, nesse caso, vai ser uma fonte virtual. Não só no plano, mas também na esfera, vamos dizer, seria, eu acho, muito interessante. É, legal. Essa parte a gente... Sentindo aqui, eu acho que a gente veio com mais detalhe, mas a gente tem um negócio que não é esse curso, que a gente tem um cone de confusão, que não é exatamente um cone. Então, nessa localização, os objetos que estiveram nessa parte e nessa parte, você não consegue saber onde é que está só pela diferença, só pelo atraso do som e pela diferença de fase. E, além disso, você não consegue olhar na vertical. Então, o que a nossa cabeça faz para você localizar o som do alto ouvido, está dali, está dali, olha, tá? Tem o ângulo vertical, e ainda o som pode estar no ângulo no ângulo de confusão. É que ele usa uma filtragem mesmo, do crânio e do corpo. Então, o som bate aqui, ele cola com as frequências, pelo jeito que cola com as frequências, fechando o motivo que ele vai lá e fala, ó, está vindo dali. Então, ele não responde muito. Eu acho que tem muito de vista artístico. Isso seria muito interessante, porque o que temos quando vemos no peatro, é só uma questão do tamanho do livro. Temos só uma representação, aí, de três, quatro filmes da arte. Seria muito legal se poderíamos ter uma imagem sonora, muito mais rica que dois ou três. Temos dois ou três, mas temos dois ou três, uma representação de ângulo, não temos a distância. Temos a distância porque podemos ver, podemos dizer, ah, o quê? Eu posso estudar o violão, e o violão está aqui, então, mais ou menos, a língua, eu sou do corpo de mim. Mas, se não temos, eh, esta visualização física nos objetos, seria fantástico. Se poderíamos ter um previsagem 3D, muito legal. É, rápido. Dá pra fazer isso de uma forma de interessante, a principal, o pessoal fez a oção de filmes, então, acontece, são várias caixas mesmo, que você reproduz, na força bruta mesmo, as funções. as funções. É, e temos o uso da, 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 da heavy wave transfer function, né, que vocês sempre puxam. É, a parte de espacialização, é, é uma das partes que, que eu mais vejo, pesquisa, o pessoal gosta muito. Principalmente, vem as coisas que a gente tá, transitar na água. É curioso você pegar esse ponto, porque o pessoal que mexeu nas espacializações fortemente, assim, levou a parte da música, não pode fazer isso. E aí, não desce, é o pessoal que mudou, E tem bastante coisa na Alemanha, mas é pouco mais recente, quem veio com tudo mesmo foram os princesas. Por que você puxar isso bastante assim? Bem, a espacialização, eu colocaria mais uma coisa, a única coisa a ser espacial, que é a localização temporal. Como assim? A gente pode colocar uma nota igualzinha hoje e amanhã. Ela tem a mesma duração, tem o mesmo número, o mesmo altura, o mesmo tipo, mas ela uma é hoje, a outra não é. Então, além da duração, ela tem uma localização temporal. Tem um instante em que ela ocorre, em que ela se ensina e termina, nos dois instantes envolvidos, que é uma localização temporal. E a espacialização, que é como que o ambiente soa, como que o ambiente, como que o espaço em volta, da onde aquela nota está soando, como que o espaço responde àquele som. Então, isso é só o básico. Eu vou passar, aqui eu coloquei um monte de itens até para caber, e aqui eu coloquei uns a mais, porque são talvez mais interessantes, né? Eu acho bastante bacana a sua divisão e até os problemas de momento. Então, então, fora da nota básica, aí a gente tem balanças internas. Essa balanças internas pode ser de frequência ou de intensidade, ou nos corredores, nos quantidades psicofísicas, de altura e de volume. Você pode ter filtragens para você modificar o seu timbre, né? O seu respect, e essas filtragens podem variar no tempo também. Você tem termos gribados, os termos são, em parte da termo musical, que isso muda, dependendo da bagagem de canseiro, um toque de instrumento ou outro, se cala, né? O compositor é regente, dependendo da bagagem. Mas a literatura aqui é um dos triunfos da composição e da menção computacional. O Fred não me deu pra mim. Então, o piano deve bater também, que é outro padrão forte, né? O tremulo é uma variação periódica de volume, e o regato é uma variação periódica de altura. E com essas variações periódicas de altura e de volume, a gente também tem o ANFM. Só que o AN é uma variação periódica de amplitude, de mais volume. E o AFM é uma variação periódica de frequência, de altura. E, além disso, as frequências são mais altas. Do ANFM, eles são títulos como técnicas de síntese, só não. Mas eles são, antes de mais nada, efeitos, né? É um efeito que você joga num som. Qualquer som, a princípio, você consegue jogar um ANFM. E você quer usar os musicais disso aí? Aí a gente vai logo. Porque você quer, na localização espacial, você pode fazer transições de localização espacial. Então, você tem efeito da ópera. Nas filtragens, você pode aplicar reverberação do ambiente. Então, você tem espacialização. Então, a coisa... Tem várias questões aí mesmo, né? Os ruídos você pode somar com um espectro harmônico. Várias questões. Aí tem as organizações das notas em música. Então, você pode aplicar a metidinha. Aí vai mais pra trilha musical mesmo. Até certo ponto, perde bastante na participação dos sinais. A participação dos sinais aqui. Fica mais flaco. Dá pra usar também, mas não é... Não é mais poderoso. O mais poderoso nesse caso são conceitos, né? São formalismos que vêm da trilha musical. Mas não é repressão de ciência. Ele não tá aprendendo milhares de amostras por segundo, transformando... Fazendo transformada, analisando o espectro, fazendo filtro... Não é isso que você tá fazendo. Mas ele também é passível de uma formalização como os outros, né? Nesse caso, tem as afinações, né? Pode ser temperado. É... Temperamento perigual. Pode ser... Eu falo que tá no ar. Pode ser temperamento perigual. Pode ser mais autônico. Você... Nesse caso, você... Quem é que tem noção que eu tô falando de afinação? Alguém sabe uma afinação mais autônica? Temperamento perigual? Tem, mas é uma coisa mais... Mais bruta. O temperamento... A gente tem 12 semifinales na escala, certo? A... O temperamento por igual, ideal, rigorosamente, tá vendo? Ele tem um fator que é... 2 animais a 1 e aos dados. É... Por cento. Então, se eu tenho um semifinal, uma frequência F0... Não... Se eu tenho uma frequência... Uma nota na frequência F0... 44 quilômetros... 44 kHz... 1A... Daquele do telefone... Eu quero ver... Eu quero ver o próximo semifinal... Eu me diga muito por esse papel... Eu vou chamar esse papel desse valor ali... É que... É que... Eu já tô usando como frequência F0... O tempo inteiro... Tô usando como... Neto aqui... Neto... F0... Tinha um som tão acima da F0... E esse aqui é um temperamento por igual... O rigoroso... Eu sou... Isso não se usa no prático... Por alguns motivos... Por que impossível... Você não vai conseguir fazer rigoroso... Se você não consegue... Se você não consegue... Se você não consegue... Segundo que... Os harmônicos... Os instrumentos não batem... Isso é um tipo... Então... Por exemplo... Do piano... A gente tinha ouvido falar disso... Mas é um dos exemplos mais... Mais impressionantes... Os melhores afinadores que eu conheci... Eles chegam até quase um sem tom de ganho dos meus alunos... As coisas é como se você for ver... No limite... No limite... No limite... No limite... No limite... Se você puder o seu piano... Tirar um sem tom não é esse... Porque... É deformado mesmo... No limite... As montas do piano... Não tem os carvalhos... Nas múltiplas da forma metálica... Você tem que adequar aquilo... Para você deformar... Mas o temperamento primbólico está aqui... Esse cara cai na infinação... A gente pode ver... Tem todos os negócios... É um tipo... A gente vê também... Tudo isso que a gente quiser... Os intervalos... São os intervalos... Tem muitos intervalos... Nossos... Mas... Canônicos... Que são da nossa... Tem o tempo primbólico... As segundas... Nossos... 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 E... Você tem as classificações... As considerações... Da unicidade... Nossos intervalos... Depende... As escalas... Nossos... As sucessões... Intervalos... As acordes... Que geralmente... A gente considera... Três ou mais... Motos... Mas... Pode até ser... Minhas... Depende da... Da... Consolação teórica... Que tem que... Com esses conceitos... Nossos... Que eu estou falando... Estou fazendo... Um termos simbólico... Para a gente também... Não precisar... Se apegar... Tanto nisso... Para tudo... Formalizado... Que a gente... Para usufruir... Até... É a arte... Quando você entra... No campo artístico... Também... Isso é uma coisa... Perde um pouco... Assim... Então... Tem a formalização... Mas a gente... Não precisa se até aí... Tanto... A gente tem... A questão das analogias... Rodais... Tonais... E atonais... Que é muito interessante... Que a gente... Pode considerar... As analogias... Como sucessão... De campos...